Bom dia a todos a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 9 de fenômenos de transporte. Na última aula aprendemos os conceitos de processo, ciclo, como obter a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, energia interna, entalpia e calores específicos à pressão e a volume constante. Nesta aula aprenderemos o princípio da conservação da massa para o volume de controle e por último daremos exemplo do conteúdo aprendido hoje. O volume de controle, como mostrado na figura, é um sistema aberto no qual tem entrada e saída de massa na fronteira do sistema. Essa fronteira, para volume de controle, é mais conhecida como superfície de controle. A massa dentro do sistema pode ser constante, aumentar ou diminuir. Além de haver fluxo de massa, existe também transferência de energia na fronteira, na forma de calor e trabalho. Aqui estudaremos o princípio de conservação da massa, item 3.41. Estudaremos o volume de controle apresentado no tempo T e um tempo T mais ΔT. Como existe no fluxo de massa entrando e ou saindo dele pela sua fronteira, consideraremos que uma massa E entra no volume de controle e no tempo T mais ΔT, uma massa S sai do volume de controle. Iremos fazer a correspondência de uma transformação de sistema, de forma que podemos igualar a massa total do sistema no tempo T pela massa total no tempo T mais ΔT. As equações de massa total para cada tempo é mostrado no slide. Portanto, igualando a massa no tempo T com a massa do sistema no tempo T mais ΔT, temos a seguinte equação. Rearranjando, temos o seguinte. A última equação mostra a variação que ocorre do fluxo de massa dentro do volume de controle. é igual à quantidade de massa que entra menos o que sai ao longo do tempo. Tendendo à última equação do slide anterior a zero, temos a seguinte equação. Onde a nomenclatura de cada termo é apresentada no slide. Considerando a superfície de controle com várias entradas e saídas, nós temos que a vazão máscara de entrada e saída é agora representada por um somatório da quantidade de entrada e saída, como se mostra na equação. Considere a banheira da figura. Observe que o valor de ΔM pode variar. Por exemplo, se a banheira estiver tampada na região do ralo, existe uma variação de M e é igual à massa que passa pela torneira. Ou seja, a banheira está enchendo o seu volume de água. Agora, um segundo caso. Quando a banheira está cheia, fechamos a torneira e tiramos a tampa do ralo. A variação máscara será a vazão máscara de saída de água da banheira. Ou seja, a banheira está esvaziando o seu volume de água. Pode haver também o caso em que haja vazão máscara pela torneira e pelo ralo. Se elas não tiverem vazão máscara iguais, temos uma variação de massa dentro da banheira ao longo do tempo. Assim, dentro do volume de controle, para sabermos a massa, integramos a massa específica em função do volume. Assim, a taxa de variação de massa em um tempo infinitesimal dentro do volume de controle é para o caso especial em que não existe nem entrada e nem saída, sistema fechado, essa variação é igual a zero. Agora, a vazão máscara ou fluxo de massa na superfície de controle, tanto na saída quanto na entrada, é igual à integral em função de área de ρ vezes vetor velocidade escalar ao vetor normal da área. A figura acima mostra o vetor unitário. Ele é sempre perpendicular à área de entrada ou saída e sempre aponta para fora do vetor do volume de controle. O vetor unitário é um vetor de módulo igual a 1. Na entrada de fluxo na superfície de controle, consideramos o vetor unitário apontando para fora do volume de controle e a velocidade aponta para dentro do volume de controle. Ou seja, o produto escalar entre o vetor velocidade e o unitário fornece um ângulo maior que 90 graus e seu valor tem sinal negativo, pois cosseno do ângulo maior que 90 graus tem valor negativo. Na saída de fluxo na superfície de controle, consideramos o vetor unitário apontando para fora do volume de controle e a velocidade também aponta para fora do volume de controle. Ou seja, o produto escalar entre o vetor velocidade e o unitário fornece um ângulo menor que 90 graus e seu valor tem sinal positivo, pois cosseno do ângulo menor que 90 graus tem valor positivo. Obtendo a equação da vazão máscara para o volume de controle mais a vazão máscara na superfície de controle para várias entradas e várias saídas, temos... Considerando em regime permanente, ou seja, a vazão máscara é constante ao longo do tempo, podemos anular o termo que considera a vazão máscara no volume de controle, assim, ficando com... Rearranjando, temos que o somatório das vazões máscara que entram é igual ao somatório das vazões máscara que saem do volume de controle. Exemplo para um regime permanente. A vazão máscara M1 mais a vazão máscara M2 é igual à vazão máscara M3. Se trabalharmos com um escoamento em regime permanente e fluido incompressível, temos que a vazão máscara dentro do volume de controle é... Ou seja, podemos utilizar a equação vazão máscara de entrada é igual à vazão máscara de saída. Sabendo-se que a vazão máscara é igual a ρ vezes a vazão volumétrica, temos... Assim, a equação fica. Como o ρ é constante no caso de fluido incompressível, ele sai do somatório, dessa forma, podendo cortar dos dois lados da igualdade. Assim, ficando com a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Para achar o valor da vazão volumétrica em uma determinada região de entrada ou saída da superfície de controle, fazemos integral da componente normal da velocidade em relação à área de entrada ou saída. Ou se essa velocidade é totalmente normal à área, a vazão volumétrica fica velocidade vezes área. Portanto, para fluidos incompressíveis, além do somatório de massa de entrada serem igual ao de saída, o somatório de vazão volumétrica também, entre a entrada e saída, também são iguais. Faremos dois exemplos mostrando a aplicação do princípio de conservação da massa para um volume de controle. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto